88. Então, para nós nos acostumarmos com a democracia, ainda vai levar um certo tempo. A democracia não se aprende de uma hora para outra. E todos estes aspectos, de uma forma ou de outra, estão relacionados à questão democrática. Eu acho que, com o passar do tempo, talvez essa consciência fique maior nos órgãos de imprensa de uma forma geral. Meu nome é Márcio Mendes. Eu só queria fazer uma lembrança aqui, em relação aos programas de TV e aos filmes, que todos agora, todos os canais, pelo menos da TV aberta, têm aquela classificação indicativa de livre, 14 anos, 18 anos, que é justamente para que os pais, visando a educação das crianças e adolescentes, para que, quando consideraram programas inadequados, para poder decidir se querem ou não que seus filhos assistam a determinados tipos de programas. Eu acho que é interessante, porque aí... Esta sua colocação é interessante, porque ela remete a uma tentativa que foi feita pelo Ministério das Comunicações, há pouco tempo, de classificar de forma rígida a programação. Me parece que um ato administrativo, administrativo, classificando previamente, rigidamente, o horário de exibição dos programas, seria inadequado e seria incompatível com a Constituição. Mas, a partir do momento que você tem a informação passada às pessoas de que aquele programa é indicado por uma determinada faixa etária, me parece que nós conseguimos harmonizar esses dois direitos. A liberdade de exibir... Exato, é apenas uma sugestão para que a pessoa assista ou não. E aí, alguns poderiam argumentar, mas não adianta, porque a criança vai assistir do mesmo jeito. Cabe aos pais exercer o seu papel de fiscalizar e de controlar. Na internet, ela pode ter acesso a vários tipos de informação. Então, esse também é um papel dos pais e da sociedade. Às vezes, nós temos um pouco a cultura de querer que o governo seja o responsável por tudo. Mas, o governo tem sua parcela, assim como nós temos a nossa parcela, e a sociedade, de uma forma geral, também tem a sua parcela. Somente com a participação de todos é que nós conseguiremos chegar num estado melhor, numa situação melhor. Muito bem. Nós vimos a liberdade de manifestação do pensamento, falamos sobre a liberdade de comunicação social, e agora, um terceiro direito ligado à liberdade, também muito próximo, está lá no artigo 5º, inciso 9. A Constituição diz, no artigo 5º, inciso 9, que é livre a manifestação da atividade cultural, artística, intelectual e científica. Nós temos aqui uma liberdade de manifestação artística, de expressão artística. E aí entra aquela questão. Uma charge de uma determinada pessoa pública, como aconteceu nos Estados Unidos, onde uma revista publicou uma charge do Obama e da sua esposa, vestidos de árabes. Uma charge ofende o direito destas pessoas? Pode ser admitida uma manifestação como esta? Ou, por exemplo, um programa humorístico, aonde se faz a caricatura de determinadas pessoas? Deve ser protegido ou não? Me parece que, no caso da liberdade artística, nós devemos ter uma tolerância bem maior do que no caso da liberdade de informação e de comunicação social. Porque quando se trata de uma charge, quando se trata de um programa humorístico, as pessoas já têm aquela ideia de que é uma brincadeira, ainda que possa ter um fundo de verdade. Mas as pessoas sabem que nem tudo que está ali deve ser levado a ferro e fogo. E essa liberdade é importante que as pessoas possam se manifestar, através de uma música, através de uma charge, através de um programa humorístico, através de uma coluna, um colunista de uma revista que escreva sobre determinadas questões polêmicas. Essa liberdade deve ser assegurada. Nós tivemos um caso muito interessante com relação à liberdade de manifestação artística que ocorreu no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês tiveram conhecimento desta decisão. Uma ONG do Rio Grande do Sul, chamada Temes, ajuizou uma ação pedindo que fosse condenado o Furacão 2000, que é uma produtora musical, a pagar uma indenização em razão daquela música, um funk, chamado Um Tapinha Não Dói. Se lembram? Um Tapinha Não Dói. E esta ONG conseguiu na justiça uma indenização de 500 mil reais. O juiz considerou que a música era ofensiva e preconceituosa em relação às mulheres. Dividia as mulheres em dois grupos. Mulheres boas e mulheres não tão boas. E, neste sentido, condenou o Furacão 2000 a pagar 500 mil reais de indenização. Eu pergunto, será que não é um certo exagero você condenar? Não vou discutir aqui o gosto musical ou a letra da música, mas você condenar uma produtora musical a pagar uma indenização porque ela diz que um tapinha não dói? Se nós formos levar esta orientação a ferro e fogo, nós teremos várias indenizações que terão que ser pagas por vários artistas, com músicas, às vezes, muito mais ofensivas. Então tem que haver um pouco de tolerância, um pouco de bom humor. A questão não pode ser levada, a meu ver, tão a sério assim. A música, eu li a letra, inclusive, para não falar besteira, para ver se eu não estava sendo realmente um pouco condescendente demais. E vocês podem olhar a letra, eu não consegui encontrar nada que realmente fosse considerado ofensivo a ponto de justificar uma restrição à liberdade artística. Muito bem, vamos então ver agora uma reportagem a respeito do Estado laico ou da liberdade religiosa. Um país é considerado laico quando não é dirigido nem influenciado por autoridades religiosas. Ou seja, as decisões políticas não precisam ter a benção de um clérigo para ter validade. França e Uruguai são os expoentes. Nesses países, assunto político não tem qualquer interferência religiosa. Já o Estado religioso tem ligação profunda entre crença e política. Chega ao ponto de que a palavra final que interfere na vida do povo daquele país deve ser dada por um clérigo. Essas diferenças são explicitadas na constituição de cada país. Os argentinos, por exemplo, fizeram a lei máxima invocando Deus, fonte de toda razão e justiça. E logo no artigo 2º deixam claro que o governo federal sustenta a religião católica. E nem de longe essa prática é restrita aos sul-americanos. No mundo inteiro, a maioria dos países se diz laico, toma decisões estritamente políticas, mas, de certa forma, sob a proteção divina. A rainha da Inglaterra é a chefe da igreja anglicana. A política da Coreia do Sul sofre influência do budismo. E a constituição brasileira foi promulgada sob a proteção de Deus, que também é lembrado no nosso dinheiro. O símbolo máximo do catolicismo está presente nos plenários do Supremo, Senado e Câmara Federal. Inglaterra, Coreia do Sul e Brasil se declaram como laicos, mas não escondem que tem preferência religiosa. Muito bem. Uma reportagem muito interessante sobre o Estado laico e sobre o Estado confessional, ou seja, sobre aquele Estado que não tem uma religião oficial e aquele outro que adota um determinado tipo de religião. E é um tema interessante para nós tratarmos desta liberdade, que é a liberdade de consciência, de crença e de culto. Liberdade que está prevista no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição. Qual é a diferença entre a liberdade de consciência, de crença e de culto? A liberdade de consciência, ela é mais ampla do que a liberdade de crença. A liberdade de consciência é a liberdade de você ter uma determinada crença, qualquer que seja ela, mas também é a liberdade de você não ter crença alguma. É no sentido de você se determinar a favor de uma determinada religião ou de você não ter nenhum tipo de crença, nenhum tipo de religião. Essa é a liberdade de consciência. A liberdade de crença é a liberdade que você tem de crer em alguma coisa, acreditar, ter sua fé. E a liberdade de culto é a liberdade de você exteriorizar a sua crença, através, por exemplo, de uma procissão, através de um culto, de uma liturgia. Então você tem as três liberdades protegidas pela Constituição. Como vocês viram na reportagem, o Estado brasileiro é um Estado laico. Desde o advento da República, em 1889, ocorreu esta separação entre Estado e Igreja. É inegável que a religião desempenhe um papel fundamental para o Estado brasileiro, é inegável a força que a religião católica tem no nosso Estado, inclusive em questões culturais, mas o nosso Estado, ele não tem uma religião oficial. Nós não adotamos uma religião. Nós somos um Estado laico, um Estado secular. O que significa isto? Significa que o Estado não pode beneficiar e nem prejudicar determinadas religiões. O laicismo é uma forma de você assegurar o pluralismo religioso. Através de um Estado laico, aliás, laicismo, é importante aqui nós fazermos uma distinção, já que eu utilizei esta expressão, entre laicidade e laicismo. Na verdade, existe uma laicidade do Estado brasileiro e não um laicismo. O laicismo seria uma espécie de antirreligião. O nosso Estado não é antirreligioso, pelo contrário, ele só não tem uma religião oficial. Então, na verdade, há que se falar em laicidade e não em laicismo. Muito bem. O nosso Estado, desde o advento da República, por ser um Estado neutro, ele não tem uma religião oficial. O que significa que ele não pode nem prejudicar determinadas religiões e nem favorecer determinadas religiões. O Estado deve se manter neutro sob o ponto de vista religioso. Esta forma de neutralidade estatal, neutralidade no exercício do poder, é uma forma de você garantir simetricamente a liberdade religiosa. Inclusive, afastando conflitos religiosos. Porque, a partir do momento que você tem uma sociedade plural, com várias religiões, e o Estado assume uma determinada religião, você pode ter daí conflitos religiosos, inclusive muito graves, como nós vemos em determinados países. Portanto, esta neutralidade estatal, ela é uma forma de garantir simetricamente a liberdade religiosa e de afastar potenciais conflitos entre as diversas religiões. É importante, num Estado laico, que os argumentos utilizados pelas autoridades públicas sejam argumentos racionalmente justificáveis e não argumentos meramente religiosos. Um argumento puramente religioso, ele não pode servir como justificativa para pautar condutas dos poderes públicos. Ele não pode pautar uma decisão judicial, ele não pode pautar a elaboração de uma lei, porque isto viola esta separação entre Estado e Igreja. Portanto, o uso público da razão deve ser através de argumentos racionais, e não de argumentos religiosos. Tem um exemplo que nós poderíamos comentar. Imaginem, se as testemunhas de Jeová fossem a maioria religiosa, e se os argumentos religiosos pudessem ser utilizados sem qualquer tipo de restrição, como o único argumento para a elaboração de atos do poder público. Nós poderíamos ter em tese a proibição de uma transfusão de sangue em razão de uma maioria religiosa. É claro que é um exemplo até absurdo, mas é só para ilustrar que a maioria religiosa não pode impor a sua vontade sobre a minoria. A religião deve ficar adestrita à consciência de cada pessoa, e não ser utilizada na esfera pública para justificar determinadas decisões. Vamos então ver as perguntas relacionadas a este tema. Pergunta da rua. O Brasil não tem uma religião oficial, mas nós temos uma série de feriados religiosos. E uma série de feriados relacionados à igreja católica, sobretudo. A maioria dos feriados são feriados católicos. Será que num Estado neutro, será que num Estado laico, que não tem uma religião oficial, os feriados religiosos, nesta quantidade ou nesta proporção, são aceitáveis? Ou será que há uma violação dessa separação entre Estado e Igreja, ou desta neutralidade que o Estado deve ter? Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que tem um aspecto cultural muito forte envolvido também com a religião. Então, por exemplo, um feriado de carnaval, um feriado de Natal, uma Páscoa, além de ter um aspecto religioso, tem um forte aspecto cultural. Não teria sentido se acabar com feriados religiosos como estes. Talvez em razão mais dessa questão cultural do que propriamente religiosa. No entanto, me parece que no caso brasileiro, em razão de se tratar de um Estado laico, existe um certo exagero com relação ao número de feriados católicos. Eu acho que, para haver uma simetria com as demais religiões, não deveria haver tantos feriados como nós temos. É interessante porque existem três tipos de educação religiosa. Existe a educação religiosa confissional, que é quando a educação religiosa é voltada para uma determinada religião, para os princípios de uma determinada religião. Existe a educação religiosa interconfissional, que é quando são ensinados os princípios comuns de todas as religiões, e não apenas de uma determinada religião. E a lei de diretrizes e bases da educação adotou este tipo de educação religiosa, a educação interconfissional. Existe ainda a educação não-confissional, aonde você tem aulas de religião apenas expositivas das várias religiões, e não os princípios comuns a todas elas. Me parece que o modelo mais adequado para o Estado laico seria o modelo não-confissional, aonde você tem uma visão das várias religiões, dos pontos que elas possuem. Mas, o ensino religioso interconfissional, ou seja, aquele onde você tem os princípios comuns das várias religiões, é menos grave, é menos ofensivo do que no caso, por exemplo, de um ensino confissional, aonde apenas os princípios de uma determinada religião, é ensinado, são ensinados. A meu ver, o ideal seria o não-confissional, para atender a essa neutralidade que o Estado possui. E um último tema, com relação à liberdade religiosa, que me parece bastante interessante, o repórter comentou na reportagem que nós vimos, a respeito do crucifixo em locais públicos, no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, e no Senado. Será que o uso de imagens de símbolos religiosos em locais públicos é adequado para um Estado que se diz neutro? Essa questão foi suscitada, inclusive, perante o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça entendeu que o crucifixo em tribunais não violaria a neutralidade religiosa do Estado. Mas nós tivemos um caso na Alemanha bastante semelhante, cuja decisão do Tribunal foi diferente. na Alemanha, na região da Baviera, um grupo de mormons, que era uma religião minoritária, é uma religião minoritária naquela religião, naquela região, perdão, pediu que os crucifixos de escolas públicas fossem retirados, para que a neutralidade religiosa fosse assegurada. O Tribunal Constitucional Federal Alemão entendeu que, por ser o Estado Alemão um Estado neutro, não se justificaria que escolas públicas, que locais públicos utilizassem símbolos religiosos de uma determinada religião, ainda que aquela religião fosse a majoritária, como no caso da Alemanha, e determinou a retirada dos crucifixos. A questão gerou uma grande polêmica, a decisão não foi cumprida por algumas escolas que se negaram a retirar os crucifixos, mas me parece que esta visão do Tribunal Alemão é uma visão mais adequada para a neutralidade do Estado do que a visão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça. Em resumo, quando se fala em um Estado neutro, quando se fala em um Estado não-confissional, em um Estado secular, a ideia que nós temos ter é de que a religião é importante para a sociedade, o Estado deve proteger a manifestação religiosa, mas ele não pode nem prejudicar, nem beneficiar nenhum tipo de religião. Ele deve dar uma garantia simétrica à liberdade religiosa, para que todos exerçam as suas convicções com plena liberdade. Uma sociedade plural deve ter um pluralismo religioso assegurado. Estes são os principais aspectos com relação à liberdade religiosa. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, lembrando que o nosso e-mail é saberdireito arroba stf.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, vocês podem mandar que nós estaremos aqui prontos para respondê-los. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.